Quantos quilogramas deve ser o gás rã para sua carabina? Fala galera, Evandro aqui da Elite Airguns e hoje num dia muito frio do inverno gaúcho eu estou aqui para tirar, eu acredito que uma grande dúvida, vou esclarecer de qual gás rã comprar para sua carabina. Pessoal, é o seguinte, primeiro a gente tem que entender uma coisa, e sim, diferentes modelos de carabina, diferentes estruturas, diferentes dimensões e diferentes classificações de potência. Por quê? Porque dependendo do diâmetro do cilindro da carabina, então eu estou aqui com um para mostrar para vocês, está desmontado, depois, aqui ó, dependendo do diâmetro do cilindro da carabina, vai existir um gás rã que gera a melhor performance em relação ao volume de ar e ao diâmetro do cilindro da carabina. Eu vejo muito o mais comum das pessoas que estão iniciando, eles querem o gás rã mais forte que existe. Por exemplo, se é compatível com o de 40 kg, eles querem de 80, de 100, mesmo que não exista. Então a pessoa, ela não tem nenhum tipo de noção de como é a formação da potência, a geração da potência da carabina de pressão, mas ela quer o mais forte. Mesmo que, logicamente, ela ache que a força mais forte vai gerar maior potência, sendo que o que pode ocorrer é o oposto. Você coloca uma força muito grande e a potência despenca. E o principal motivo disso, para a gente já eliminar, tá? Essa possibilidade de querer colocar a maior força possível é o seguinte. O chumbo é um metal macio. Quanto mais calor para o chumbo, mais macio ele fica. Então você consegue derreter facilmente o chumbo. Qualquer fogão e qualquer panela, você derrete chumbo. É só colocar o chumbinho lá, colocar no fogo, né? Do fogão ali, na chama do fogareiro, que você vai derreter. Embora eu indique que você não faça isso, porque liberam gases tóxicos, tá? Para você não sofrer intoxicação por chumbo. Sabendo dessa característica desse metal, que é um metal que derrete facilmente em baixas temperaturas, em baixas temperaturas em relação a outros metais, como o aço, por exemplo. A gente tem que cuidar para não elevar muito a temperatura interna do cilindro da carabina, do cilindro da carabina, tá? Para que não amoleça muito a saia do chumbinho e ele grude no raiamento. Ou seja, aumente o atrito facilmente com a expansão brusca de uma força muito grande, de uma mola. E ele aumenta a saia, né? Considerando o quê? O aumento de temperatura no cilindro e a alta pressão. Então você vai expandir. E o chumbo, ao invés de ganhar velocidade, o chumbinho, né? O progéstimo, ele pode frear e perder velocidade. É sobre isso que eu vou falar hoje, sobre como você saber, né? Baseado na carabina que você tem, qual força de GR você tem que colocar ou deveria escolher para a sua carabina. Tá bom, pessoal? Então fiz essa parte introdutória para todos nós ficarem alinhados para entender que existem diferentes diâmetros de cilindro. E o chumbinho, se eu colocar uma força muito grande atrás, ele vai dilatar e ao invés de ganhar velocidade, ele vai frear ao sair do cano. As carabinas, normalmente, que estão aqui no Brasil, a grande maioria, tem diâmetro interno do cilindro. Então acompanhe aqui, diâmetro interno do cilindro de... Aqui, ó. Essa é 26 milímetros, ó. Tá vendo aqui? 26.1. Então o que acontece? Essa aqui, que é uma carabina CBC 245, tem diâmetro de cilindro de 26 milímetros. Esta aqui, que é uma Gamo CFR, essa aqui é CFR, tem um cilindro de 25, aqui marca 25.1. Então, vamos lá. Vamos explicar, então, a questão do diâmetro. Para vocês entenderem, antes de eu citar, marca a marca, eu vou explicar a questão do diâmetro. Digamos que... Vamos fazer uma analogia. Você está lá na... Regando a tua grama com uma mangueira e a água está indo mais ou menos um metro para frente. Se você estrangula a saída da água, ela vai mais para frente ainda. Você consegue, então, aumentar a pressão. Ó, que interessante. Então, quer dizer que se eu tenho, trazendo para as armas de ar comprimido, se eu tenho um cilindro maior e eu estreito ele, ou seja, eu vou para um cilindro menor, eu aumento a pressão interna com a mesma força incendindo aqui? Sim, aumento a pressão interna. Tá bom? Então, a gente tem que entender que existem câmeras de carabinas com diferentes diâmetros. Quanto menor o diâmetro, menos força eu preciso ter aqui dentro desse cilindro para empurrar mais longe. É o mesmo princípio da água. Ela está saindo ali um metro, eu fecho um pouquinho, eu estrangulo, eu diminuo, ela vai mais longe, mais ou menos para você entender. Tem outras variáveis envolvidas, mas mais ou menos é isso. Se eu pego, por exemplo, as carabinas que têm menor diâmetro do mercado, aqui no Brasil pelo menos, já existiram menores. Eu tenho aqui um modelo de 24 milímetros, tá pessoal? O diâmetro do cilindro. Mas, digamos que vamos trabalhar com as que mais são comuns. Gamo de baixa potência, média potência e alta potência, são todas de 25 milímetros. O que eu preciso saber? O diâmetro interno do cilindro e qual o calibre da minha carabina. Então, a Elite Airguns é uma empresa que desenvolve os kits para as carabinas alcançarem a melhor performance. Então, nós indicamos também qual é a força de gazã que você deve utilizar para conseguir essa melhor performance. Vamos lá, falando em carabinas de câmara de 25 milímetros. Quais são as marcas? Gamo, BAM, da família B19, B12, Crosman, Benjamin, essas são a grande maioria, tá? Cilindros de 25 milímetros. Se for no calibre 4,5, você vai utilizar uma mola, um gazã, na verdade o melhor é um kit, obviamente, para você não ter problema, de 40 quilos, no máximo 45 para calibre 4,5. Se for calibre 5,5, você vai utilizar um gazã, ou melhor, um kit de 45 quilos ou no máximo 50. Sendo que carabinas do tipo CFR ou CFX, que tem um carregador aqui nessa região aqui, você não deve utilizar a de 50 quilos, porque pode danificar com o tempo o carregador. Tá? Então, fácil, carabinas com diâmetro 25 milímetros, tá? BAM, da família B19, GAMOS, a grande maioria, sem ser aquelas Magnum, Crosman, Benjamin, você vai utilizar no calibre 4,5, 40 quilos, a no máximo 45, sendo que o indicado é 40, para você utilizar a luneta tranquilamente, e no calibre 5,5, 45 e 50, sendo que o indicado, para você usar a luneta, é o de 45, e você já vai alcançar a máxima performance. Mas por que uma carga tão baixa? Ela não é baixa. É que o cilindro, por ser menor, gera uma pressão extremamente alta, capaz de deixar as carabinas da GAMO em alta potência. O que vai acontecer? Quando eu passo para uma CBC, dessas mais antigas, CBC 245, sem falar das atuais, que a câmera é de 26 milímetros, eu preciso de um pouquinho mais de força no gás RAM, para conseguir a mesma energia, que as carabinas da GAMO, de 25 milímetros. Então assim, aqui neste caso, que o diâmetro é menor, o menos é mais, menos força, mais pressão. Mas se eu coloco acima de 50 ou 55 quilos, o que acontece? Você vai expandir o chumbo muito, e ela vai perder potência. Ao invés de ganhar, você vai perder alguns disparos, com alguns chumbos específicos, pode até ganhar. Mas essa não é a realidade. A realidade é que você coloca uma sobrecarga no sistema, e todo o conjunto sai prejudicado, inclusive você na sua performance, com os seus disparos. Beleza? Vamos lá para as carabinas, então, de cilindro 26 milímetros. E quais são elas? São as carabinas Nórica, da marca Nórica, Cometa, carabinas SAG AR1000 e R1000, e eu acredito que sejam essas que me veem no momento, tá? Ah, essas antiguinhas aqui também, CBC 245, 345, 145, 26 milímetros. E qual o gasrã indicado para elas? No calibre 4,5, já que o chumbo é leve, também GR de 40 e 45. Pode o de 50? Até pode. Mas aí você vai ficar preso a talvez chumbos mais pesados, e não sei se você vai acabar tendo uma excelente performance em termos de agrupamento. E no ar comprimido, o que interessa é agrupamento. E se for calibre 5,5, com câmara de 26 milímetros, você vai usar o de 45 e o de 50. Eventualmente, pode até usar o de 55. Porém, nós não recomendamos. No caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, da carabina SAG R1000, com o gasrã de 45, ela chega a obter 28 joules de energia. Qt 50 já não aumenta muito, continua nos mesmos 28 joules. Então, essa questão de força de GR, ela é muito complexa. Eu estou aqui trazendo um grande resumo para vocês acertarem na escolha e na compra do kit correto. Lembrando que todas essas dicas se referem apenas aos kits da Litter Guns, se você está utilizando de outra marca, for utilizado de outra marca, aí tudo pode mudar. Por quê? Porque cuidadosamente nós desenvolvemos aqui os kits para que, nessas forças que eu estou falando para vocês, a carabina de vocês alcance a potência ideal para o disparo. E se você estiver gostando do vídeo agora, já marca aquele like aí, pessoal. E, se tiver dúvida, já posta nos comentários. Nem espero terminar de falar aqui. Já bota a tua dúvida aí embaixo para eu poder fazer o próximo vídeo. Vamos lá! Tem que se inscrever no canal também, para depois ser avisado quando eu voltar aqui e responder. Carabinas, então, com câmeras de 27mm. Quais são? Normalmente, as no mercado brasileiro aqui, são as carabinas da CBC, a grande maioria, G2, G1, Jade, Jade Pro, Nitro Advanced, Nitro 800, fora as Magnos, Nitro X. Então, essas são as de 27mm. E carabinas da Hatsan. Hatsan 80, 95, Hatsan Strike, Strike Red, e tem mais algumas. 100, várias. Como determinar e como saber o Gazan correto? Como? Seguindo a mesma lógica. O que que acontece? Eu aumentei um pouquinho o diâmetro, eu perdi aquela pressão, digamos assim, porque eu tenho um diâmetro maior, eu tenho que ter mais força aqui no cilindro, empurrando. Então, para carabinas de 27mm, a gente vai ter que colocar no calibre 4,5, Gazan de 45kg, e no máximo 50, sendo que o ideal é de 45, e no calibre 5,5, você vai utilizar o de 50, de 55. Sendo que o ideal é o de 50, principalmente se você for utilizar luneta. A carabina já vai alcançar uma excelente potência, e você vai ter todos os benefícios dos kits Elite Airguns. Continuando então, qual é o próximo diâmetro de cilindro? São os cilindros de 29mm. E os cilindros de 29mm precisam de uma força muito maior, porque eles, por ser maior, precisam de mais pressão interna, para empurrar o chambinho e gerar aquela força que o cilindro é capaz de gerar. A força da melhor performance. Se for para a câmera de 29mm, calibre 4,5, a gente vai usar cargas de 65 e 70. Se for calibre 5,5, a gente vai utilizar forças de 70 e 75. Sempre lembrando que, se você quiser utilizar luneta, utilize a menor carga. No caso, calibre 5,5, coloque o kit de 70kg e seja feliz. Quais são as carabinas que estão mais comuns no mercado brasileiro? Nitro X ou Six, e aquela Soft, Soft Action, e da Hatsa, a Hatsa 125. Essas são as carabinas que estão aí no mercado brasileiro com cilindro de 25mm. Tem também as carabinas carabinas da Gamo Magnum, que são Gamo Hunter 1250, a Grizzly, a G Magnum, aquela Black, Mac 1, Maxine e Black Fusion. Essas são as carabinas mais comuns do mercado. E, acima disso, ainda nós temos as carabinas com diâmetro do cilindro de 30mm. Essas carabinas não são tão comuns, mas existem no mercado brasileiro. São as carabinas Hatsa 135 e Hatsa 150. E a gente pode replicar, praticamente, as forças de gasã que foram utilizadas nas câmeras de 29mm. porém, o ideal para o calibre 4,5 seria de 70kg e no calibre 5,5 75. Você já vai ter a máxima performance dessas carabinas. Pessoal, esse vídeo foi um pouquinho longo, bem teórico, mas ele pode ser um grande guia para você acertar na sua próxima compra ou na sua customização. Então, se alguém precisar ou se você tiver algum amigo precisando decidir qual força de GR ele vai colocar, recomendo esse vídeo que é a melhor forma de ele acertar aí na customização logo de primeira. Pessoal, eu vou ficando por aqui e eu agradeço a quem ficou. Se você não tiver inscrito no canal, então já se inscreva para pegar a continuação. Tem mais vídeo com essas curiosidades que ajudam muito vocês aí na customização. Eu tenho um vídeo, o próximo vídeo vai ser nessa área sobre bucha. Lembrando que a gente tem também o Elite Responde. Vou ficando por aqui e sigam nossas redes sociais Elite Ergans no Facebook, Instagram e Telegram e até o próximo vídeo.